A oração de hoje, dia 25 de novembro de 2019, tem por base as palavras do Salmo 107, versículo 1, que diz Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes somos acusados pela nossa própria mente, ou por pessoas, e às vezes ficamos como que amarrados, sem possibilidade de avançar, temendo, nos martirizando, esquecendo-nos que nosso Deus é misericordioso, longânimo, compassivo. Por isso, descansemos nessa misericórdia. Ela está à disposição de um coração contrito e quebrantado. Deus, muito obrigado, porque Tu és um Deus misericordioso. Obrigado pela Tua boa mão que não sai de cima de nós. Obrigado porque o Senhor concede a nós novas oportunidades. E nós queremos viver esse dia, desfrutando da Tua bondade, graça, misericórdia, absorvendo tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque Tu és um Deus misericordioso. Nós queremos, a partir disso, Te render graças e louvores. Amém.